Sei que pra muitos vai ser a derrota, vira ferida, vira cicatriz. Sair realizando todos os sonhos, o lema é ficar bem e ser feliz. Porém sei que pra muitos vai ser a vitória, vira ferida, vira cicatriz. Sair realizando todos os sonhos, o lema é ficar vivo e ser feliz. Mas eu lembro o passado, imagino o que eu vi. Vi muita gente querendo o meu fim, era só uma criança e maldade não vi. Mas eu sempre tava ali só porque minha mãe era preta, e a mãe dela não tinha etiqueta. Meu salvo paterno era boqueta, racista do caralho, bando de cabeça. Porque minha mãe era preta, e a mãe dela não tinha etiqueta. Meu salvo paterno era boqueta, racista do caralho, bando de cabeça. Eu comi, foi o pão que o diabo amassou. E por mim só minha mãe chorou. Perguntei pra minha mãe o que esse cheiro bom. E uma lágrima rolou, e passando pelos corredores. Vendo os garfios, prato, baqueiro. Aquele cheiro bom como eu. E meu avô e minha avó só dizendo, que os netos de verdade já tava comendo. E não sabe o quanto tá doendo. Hoje em dia que eu cresço e entendo. Mas que pensamento tão pequeno, de largar uma criança com o mundo sofrendo. Quem não pode errar sou eu. Vários olhos pra secar, só esperando um erro seu. Prontos para te ajudar. Quem não pode errar sou eu. Vários olhos pra secar, só esperando um erro seu. Prontos para te ajudar. E aí, Jalão?